Eu sou malandragens, só que o malandro Zé Cretinho Era viciado no jogo, era viciado no dado E eu levava uma vida no baralho Era viciado no jogo, eu era viciado no dado E eu levava uma vida no baralho Eu fui lá no terreiro pra poder me consultar E a minha vida poder melhorar E de trabalho esposa, meus filhos não vejo mais Não quero essa vida, pois eu não aguento mais Era viciado no jogo, era viciado no dado E eu levava uma vida no baralho Era viciado no jogo, eu era viciado no dado E eu levava uma vida no baralho Falei com o Zé Cretinho e pedi para me ajudar Tirar os meus bichos pra família retornar Falei com o Zé Cretinho e falei para me ajudar Tirar todo o meu bichos pra família retornar Foi, era viciado no jogo, era viciado no dado E eu levava uma vida no baralho Era viciado no jogo, era viciado no dado E eu levava uma vida no baralho Voltei com a mulher, minha família resgatei Agradeço a Zé Cretinho e felicidade Eu encontrei Voltei com a mulher, minha família resgatei Agradeço a Zé Cretinho e felicidade E encontrei Oito Era viciado no jogo, era viciado no dado E eu levava uma vida no baralho Era viciado no jogo, era viciado no dado E eu levava uma vida no baralho Salve a malandra e salve Zé Cretinho Achei sempre Zé Pilintra me disse, Zé Pilintra me falou Que não tem inocente, o mundo é pecador Zé Pilintra me disse, Zé Pilintra me falou Que não tem inocente, todo mundo é pecador Fazer o bem, sem olhar a quem Quem planta o mal, colherá também A caridade e fé, amor não faltará A ingratidão você receberá Mas a recompensa vem de mim, meu pai, o xalá Pois Zé Pilintra me disse, Zé Pilintra me falou Que não tem inocente, todo mundo é pecador Zé Pilintra me disse, Zé Pilintra me disse, Zé Pilintra me falou Que não tem inocente, todo mundo é pecador Fazer o bem, sem olhar a quem Quem planta o mal, colherá também A caridade e fé, amor não faltará A ingratidão você receberá Mas a recompensa vem de mim, meu pai, o xalá Pois Zé Pilintra me disse, Zé Pilintra me falou Que não tem inocente, todo mundo é pecador Zé Pilintra me disse, Zé Pilintra me falou Que não tem inocente, todo mundo é pecador Salve a malandragem, salve o mestre Zé Pilintra